E galera, se eu falasse pra vocês que aqui no Brookhaven existe uma casa que é impossível de roubar o cofre, velho Exatamente, e essa com certeza é a casa mais segura do Brookhaven Vamos lá então, porque eu vou mostrar pra vocês porque que essas casas são as mais seguras do Brookhaven, beleza? Mano, eu vou pegar aqui o nosso carro que já tá atunado pra gente chegar mais rápido na nossa casa, mano Velho, vamos vir aqui que nossa casa... Eu passei um pouco reto Eu passei... Mano! Ha! O que que é isso? Mano... Mano, no céu! Calma lá, ô carro, por favor, velho Dá pra você dar uma paradinha aí pra gente poder controlar melhor, velho Mano, esse turbo aqui do Brookhaven tá muito rápido mesmo, velho Que isso? Ó, ó! Nossa! Mano, esbarrei tudo aqui, velho Nossa! Atravesseu o mapa voando, meu Deus Mano, então eu peguei aqui uma lambretinha que ela não corre tão rápido quanto aquele carro com turbo, né, velho Mas mesmo assim eu já tô derrapando, meu Deus do céu Que que tá acontecendo? Ha! 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 Mas tá bom, chegamos aqui na nossa casa Eu sei que isso daqui não é exatamente uma casa, tá? Mas essa daqui é uma das casas mais seguras do Brookhaven E eu vou mostrar pra vocês agora o porquê Então já vamos subir aqui, mano, porque eu vou mostrar pra vocês a segurança dessa casa, tá? Primeiro que ela já tá bem em cima aqui Então qualquer um que sobe a gente vai conseguir ver Vamos entrar na nossa casa aqui então, beleza, mano Vou até trancar a porta aqui que eu não quero que ninguém atrapalhe a gente, tá bom? Tranquei aqui, beleza E, mano, basicamente o cofre dessa casa ele tá muito bem escondido Como vocês podem ver, nós não temos um cofre aparente aqui nessa casa, né, velho Aqui deveria ter um cofre, não tem No quarto também não tem nada, né, velho Então, como vocês estão vendo, tá bem escondido mesmo, né? Então, basicamente, velho, o cofre dessa casa aqui fica no lugar um pouco secreto, né, velho Que é basicamente aqui dentro desse banheiro Você entra nesse espelho aqui, velho E, mano, aqui está o nosso cofre, beleza? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês conheciam esse cofre dessa casa, beleza? Por isso que eu vou mostrar pra vocês agora, com certeza, a casa mais segura do Brookhaven Bom, galera, pra provar pra vocês que essa, com certeza, é a casa mais segura do Brookhaven Eu vou tentar assaltar minha própria casa, mano Assim que eu conseguir levantar a minha lambreta aqui, velho Meu Deus, cara Mano, o que é isso? Caramba Mas então, como eu tava falando pra vocês, eu vou tentar roubar a minha própria casa do Brookhaven Pra provar pra vocês que essa é a casa mais segura, beleza? Então, eu já tenho aqui, mano, e tem muita gente aqui na frente, velho Então, manos, essa daqui nada mais é do que a casa mais segura do Brookhaven, mano Então, pra provar isso, eu vou pegar aqui os materiais de roubar casas pra mostrar pra vocês, beleza? E, bom, eu peguei aqui nada mais nada menos do que a caixa, a cama e também uma bomba, né, velho Que é os itens normais que a gente usa pra roubar casas aqui no Brookhaven Então, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui que essa casa aqui não dá pra gente invadir de jeito nenhum, tá bom? Pra começar aqui, nós temos essa caixa aqui que vocês devem ver que eu uso bastante pra atravessar portas aqui no Brookhaven, né, mano? É bem útil e dá pra roubar muita casa usando isso Inclusive, eu vou roubar essa casa aqui antes de sair dela, beleza? E aqui está o nosso cofrinho, velho, que eu vou levar comigo aqui, velho Agora sim, mano, a gente pode descer daqui e eu vou mostrar pra vocês se isso daqui funciona na nossa casa original, beleza? E, bom, se eu pegar a caixa aqui na nossa mão, vocês podem ver que, mano, simplesmente não funciona Não dá pra atravessar esse cano aqui e tem esse mesmo problema com a cama, né, velho? Porque a cama aqui a gente pode atravessar muitas coisas, inclusive portas e paredes no Brookhaven, mano Mas, infelizmente, se a gente for lá pro nosso submarino de novo Vocês podem ver que simplesmente não vai funcionar também, né, velho? Inclusive, eu nem consigo pôr a cama aqui embaixo da água E se eu colocar ela aqui em cima também não vai funcionar, né, velho? Porque ela simplesmente não spawna a cama Eu não sei por que acontece isso E, bom, galera, pra provar que aquela casa é a mais segura do Brookhaven Eu trouxe aqui alguns inscritos e eles vão me ajudar a tentar invadir aquela casa do Brookhaven, beleza? E, bom, galera, então vamos lá pra nossa casa, velho Que eu vou tentar invadir junto com a galera aqui Meu Deus, haha Mano, o nosso ônibus voando, mano Haha, agora sim Mano, ele tá voando muito louco aqui, mano Que isso? Tem turbo nesse ônibus também, cara? Ok, vamos tentar mais uma vez aqui E levar o nosso ônibus pra nossa casa, beleza? Então, mano, beleza? A gente tem que virar ali É, se eu conseguisse virar Ia ser bom, meu Deus do céu Mano, a gente parou no ar, velho Que isso? Agora é sério Vamos lá pra nossa casa, mano Eu vou ficar tentando controlar aqui o ônibus, velho Porque ele tá correndo muito rápido, meu cara Os carros do Brookhaven estão muito rápidos mesmo, mano E está aqui a nossa casinha submarino Que é a casa mais segura do Brookhaven, beleza? E eu falei aqui pro pessoal tentar invadir essa casa Pra ver se ela é realmente a mais segura de todas, beleza? Então eu vou ficar de olho aqui Pra ver o que eles estão fazendo Bom, como vocês podem ver Tem uma galera ali tentando invadir a nossa casa De vários jeitos diferentes, velho Mas é realmente bem difícil de tentar invadir isso aqui, hein, mano? Mano, enquanto o pessoal tenta invadir a nossa casa Eu vou mostrar pra vocês Por que ela é tão segura Tanto por fora quanto por dentro, beleza? Mano, vocês podem ver Que basicamente pra gente chegar aqui nessa casa É por aqui, velho Vocês podem ver até que tem alguém Tentando bugar ali Mas não tá conseguindo entrar, né, velho? Mano, como é que esse cara fez isso Pra começo de conversa, hein, velho? Mas, bom Enquanto ele tenta invadir a nossa casa, cara Eu vou mostrar pra vocês aqui Que é por aqui que fica o nosso cofre, né, mano? Ele fica aqui embaixo Então já é bem difícil, né, velho? Se a pessoa for a dor da casa Ela pode fechar essas portas No caso, eu não posso Porque a casa não é minha, né? E, mano, como vocês podem ver Tem realmente uma pessoa Que tá conseguindo entrar ali na porta, né, velho? Eu não sei como esse cara fez isso Mas ele é um gênio da roubagem Aqui no Brookhaven, mano Que que é isso, cara? Mano, ele tá todo atravessado aqui, velho Que engraçado Mano, teve um jogador que conseguiu Entrar aqui na casa, velho Ó lá, entrou outro E mais um, cara Mano, eu acho que eles descobriram como faz E, mano, vamos ver, então Como é que esses caras fizeram Pra entrar nessa casa do submarino, velho Os caras estão pegando ali várias macas, velho Meu Deus, tá chegando muita gente agora, velho Será que eles vão conseguir entrar de novo assim, mano? Ó Mano, a mina voou, velho Que isso? E, mano, olha só O cara conseguiu entrar aqui Usando a maca mesmo, velho Olha só que loucura Vamos ver se mais alguém consegue entrar aqui, mano Ó, tô vendo que muita gente tá entrando na casa agora E, como vocês podem ver Eles realmente conseguiram entrar Usando o método da maca, velho Olha só E, mano, eu tô levando todo mundo embora Nesse carrinho, velho Olha só Como tá pesado isso aqui O cara foi de base ali, mano Meu Deus Nossa, a gente tá capotando É muito peso, mundo Muito peso, muito peso Caramba, mano A gente vai com uma barra voando pro Kevin inteiro assim Não, mano Todo mundo vai cair, velho Mano, eu acabei de eliminar todos esses jogadores do Pro Kevin de uma vez, velho E, mano, a gente tá fazendo aqui um carrinho usando cortadores de grama, velho Olha só Que louco que tá ficando isso aqui, mano Tem quantas pessoas aqui, mano? Cinco, seis pessoas? Que que é isso, velho? Olha só que maluco, mano Mano, isso aqui é difícil de controlar Olha só o que tá acontecendo, velho Tá ficando pesado, mano Mano, olha só Que gigante, velho Mano, atropelou aqui Ah, velho A gente caiu tudo no void, cara Mano, olha esse maluco que entrou no Pro Kevin agora, velho Cara esquisito, velho Tá bom, galera Então, basicamente, agora eu vou tacar toda essa galera aqui no void, velho E ficar vendo como que eu vou fazer isso, mano Vou entrar aqui no nosso ônibus e chamar a galera pra entrar aqui, velho Então, ó Falei pra todo mundo entrar aqui no nosso ônibus Mas eles não sabem o que que eu vou fazer, velho Vou aumentar a velocidade aqui no máximo Pra gente sair voando aqui com o nosso ônibus, velho Eles vão entender nada, velho E, mano, olha só O ônibus tá completo de gente, velho Tá cheio de gente mesmo E agora eu vou tacar todo mundo no void, beleza Mano, isso aqui vai ser muito engraçado, velho Inclusive o cara tá falando aqui que é meu fã E é inscrito no meu canal Então, mano, se inscreve aí também, velho Mano, onde que a gente foi parar, velho? Mano, vamos de novo aqui Peguei várias pessoas pra irem junto com a gente, cara Vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma andada Antes de sair voando, né, velho Meu Deus do céu Caramba Agora sim vai começar, hein, velho Vai começar a baixaria, meu Deus do céu Quase que eu saí pra fora do mapa antes da hora, hein, velho Tá bom, galera, nós temos ali vários carros aleatórios no meio da rua, mano E agora um caminhão que destrói carros, velho Isso aqui vai ser louco de ver, hein, mano Vamos ver então, beleza Mano, você viu onde o ônibus foi parar, velho? Pera aí que eu vou tentar de novo, cara E vamos lá, mano A gente tá chegando muito rápido aqui, velho Vamos ver se a gente vai conseguir destruir algum desses carros Meu Deus Olha só O ônibus saiu voando mesmo, velho Mais uma vez Beleza, mano Vou acertar esse carro azul agora Mano, a gente rampou de caminhão, velho Mano, o que que tá acontecendo com esses caminhões do Brookhaven, mano Eles tão completamente loucos, cara Beleza, mano Vamos vir pra cá E vamos tentar acertar mais uma vez esses carros aqui do Brookhaven Mano, tô empurrando tudo, velho Meu Deus do céu Mano, o que será que acontece se eu deixar a velocidade chegar no máximo, velho Será que a gente vai sair voando de verdade, mano? Pera aí, mano Tá, eu acho que realmente sai voando Pera aí, beleza Consegui segurar aqui antes de sair voando pra fora, velho Mano, agora eu vou tacar todo mundo no void pra terminar isso aqui, velho Então vamos lá, vamos bater nesse carro aqui Mano, o carro saiu voando E bora pro void, galera Ih, errei, mano Mano, será que eu não vou mais conseguir tacar a galera pra fora do void, velho? Tô batendo em tudo aqui Mano, eu vou sair correndo aqui pra cima, velho Será que a gente vai conseguir rampar essa montanha? Meu Deus Conseguiu, velho Aê